Ok pessoal, vamos continuando aqui com as nossas aulas. Então vocês viram que já está funcionando isso aqui, belezinha, já está listando aqui o nosso repeater sem praticamente nada aqui de programação. Isso é uma coisa fantástica, é uma evolução, eu que trabalho com muitas linguagens, a gente consegue ver a diferença entre as linguagens e a evolução. Então você vê aqui, simplesmente com o repeater ele vai fazer todo o procedimento de repetição de dados, sem a gente precisar botar em laços de repetição, que nem eu já ensinei inclusive em outras linguagens de programação. Então, tendo feito isso daqui, a partir de agora, você quer botar aqui os outros dois, vem aqui e pega o tr, que é de linha e td, que é de coluna, vem aqui e bota aqui embaixo, sem estresse, o nome do curso, está aqui preço do curso, certo? E aqui você vai buscar lá então o preço, não sei se é preço, se é custo, deixa eu ver aqui, serve explorer, é preço mesmo. Ok, então quer dizer que agora a gente já vai ter então aqui os dois, olha só, vamos aguardar aqui, aguardando aqui, olha aqui, temos aqui o nome do curso e temos aqui o preço do curso, certo? E aí você pode separar os registros através de algum tracejado, qualquer coisa assim, vamos separar aqui. Você poderia, claro, botar aqui via tables mesmo, ou até mesmo tem uma coisa bem interessante, pessoal, que é o repeater, certo? Você pode vir aqui depois do item template, porque no caso, essas informações estão todas dentro do item. Depois de cada item template, eu poderia estar colocando aqui um repeater, é um separador template, certo? E aqui você poderia colocar aqui, por exemplo, botar aqui um asterisco, tracejado e asterisco, pronto. Dessa forma, se você executar isso aqui agora, ele estará colocando então um separador entre todos os meus registros. Vamos lá. Aqui, veja que ele colocou aqui então um separador entre todos os meus registros. Então, veja que realmente isso aqui é uma coisa fantástica, fantástica mesmo. Então, isso aqui facilita muito a vida dos programadores, porque na verdade a gente não está fazendo nada. A gente está só usando aqui o componente e ele está fazendo tudo isso para mim de forma automática, certo? Beleza, outra coisa que a gente poderia fazer é colocarmos isso aqui em forma de tabelas, da mesma forma que eu mostrei na aula passada, lá nos outros cursos aqui de Java e PHP, que eu mostrei para trazer os dados. Poderia estar fazendo também aqui, estou abrindo o site aqui, está demorado para abrir. Deixa eu já fazer isso aqui agora. Então, por exemplo, vamos, para mim fazer exatamente igual o que eu fiz lá no curso de Java e no curso de PHP, então eu vou colocar aqui o meu, colocar aqui o meu table antes aqui, colocar o meu table antes e colocar esse table aqui, ctrl x, aqui depois do repeater, certo? Veja que agora ficou um tanto bagunçado aqui, né? Deixa eu só finalizar aqui o baratable aqui. Veja que ficou meio bagunçado o meu código, então para todo mundo ter todo o trabalho, pode pressionar ctrl kd, ele já organiza o código aqui para nós, tá ok? Deixa eu executar isso daqui. Deixa eu ver se já voltou o meu site aqui. Ah, meu site não está abrindo, gente. Tudo bem, vamos voltar aqui. Vamos ver se, olha só, vejo que agora com o table lá em cima já deu certo, tá ok? Vejo que ele já criou tabela, só que claro que com a forma que eu quero mostrar que é em tabela, então já não faz sentido eu ter aqui esse item template aqui. Então vamos ver aqui, esse template aqui já não vai mais fazer sentido nenhum. A gente vai simplesmente apagar esse cara aqui. Apagamos aqui. E aí a gente vem aqui na borda e aqui no table, a gente pode estar colocando então uma borda aqui, certo? Se a gente vier aqui, olha, vejo que agora já está colocando isso aqui em borda. Olha só que interessante. Na verdade aí já é HTML, né? Você que domina HTML, já programou para web, qualquer, seja PHP, seja Java, veja que já está colocando aqui o nome do curso, Java, certo? Só que para otimizar isso aqui, o ideal seria a gente ter o cabeçalho com o nome e com o preço, eu vou daí listando, que é o que eu sempre mostrei aí nas outras videoaulas. Então, isso aqui é muito simples, é puro HTML, né? Já ensinei muito disso aí em vários cursos. Então, em vez de eu ter isso daqui aqui, então eu posso botar um template de cabeçalho. Então, aqui em vez de eu ter um item template aqui, aqui eu vou colocar então um template aqui de cabeçalho, só para cabeçalho. Então, o item, pessoal, são as informações, eu vou botar aqui só o cabeçalho que vai ter só uma vez, o item template vai estar se repetindo sempre, tá certo? Então, eu vou criar aqui um header template, que seria somente o cabeçalho, certo? Somente o cabeçalho aqui. E aqui dentro do cabeçalho é que eu posso vir aqui, criar aqui, por exemplo, deixa eu vir aqui, deixa eu dar um CTRL C aqui, CTRL V aqui dentro, então aqui eu vou botar então o quê? O nome do curso, tá certo? Então, eu vou botar assim o mais, ó, o nome do curso, nome do meu curso. Depois, na hora de eu formatar, ele provavelmente vai ajeitar melhor de novo, certo? O nome do curso, que inclusive, teve que ter RT de nome do curso, inclusive tu pode colocar ele aqui em negrito, né? De repente, para a gente dar um destaque maior aqui para ele. Deixa eu dar aqui um CTRL X aqui, e aqui um CTRL V aqui, pronto. Nome do curso. agora vamos fazer a mesma coisa para o preço do curso, apagamos aqui, CTRL V, preço do curso. Está só preço aqui, certo? Esse aqui, então, é o conteúdo que vai ter no meu cabeçalho. Aí nós vamos ter aqui o item template, que é o item propriamente dito, certo? Então, aqui a gente vai trazer, então, aqui o data bind aqui, certo? Aqui a gente vai trazer aqui o preço aqui. Aqui embaixo, basta a gente ajeitar da mesma forma que a gente já ajeitou lá em cima. Deixa eu tirar esse cara daqui. TD, TR, TR. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Deixa eu mandar, então, CTRL KD para organizar aqui. Acho que é isso daqui. Poderia estar colocando, da mesma forma que eu botei um cabeçalho, poderia botar um footer template aqui também. Deixa eu verificar se está ok aqui com o meu códigozinho aqui. Vamos aguardar aqui. Está aqui. Olha aqui, a beleza pura. Já trouxe todas as informações, já no formato de tabela, aqui, da mesma forma que eu ensinei lá nos cursos de... O meu site está fora do ar, pelo jeito. Não está abrindo aqui, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Está... Bom, tudo bem. Olha só, pessoal. Então, aqui, o que nós temos aqui? Funcionando perfeitamente. Está certo? E a gente não fez nada de programação. Nada. Simplesmente usando aqui o repeater. Está ok? Show de bola, hein? E aí, o resto aqui, a formatação, que depois, pode estar aplicando sem problema nenhum. Está bom? Obrigado. Até a próxima aula. Tchau.